Premiar os produtores é premiar Portugal. O projeto da destilaria Black Pig exige-se à produção de vidas espirituosas, nomeadamente ao Gin Black Pig. O facto de utilizarmos produtos 100% portugueses, nós escolhemos, processamos e destilamos botânicos locais e com isto estamos a produzir um ecossistema muito português, que é a Eco-Salentiana. O que me deixa orgulhoso é podermos produzir um Gin de qualidade com botânicos 100% portugueses e com isto obtermos um produto de reconhecimento internacional. Estas iniciativas vão conferir visibilidade aos nossos projetos e aos nossos produtos. O Intermarché. Apoio à produção nacional.